O que é? A gravidade A gravidade é a força responsável pela queda dos corpos aqui na Terra. Mas não somente isso, a gravidade também é responsável pela Lua girar em torno da Terra, da Terra girar em torno do Sol, o Sol se mover ao longo da galáxia e também responsável pela expansão do universo. A gravidade é a força que domina o cosmos. Ainda que ela seja a força mais fraca que existe na natureza, ela consegue dominar o universo em toda sua escala. A ideia de explicar a queda dos corpos já é muito antiga, afinal de contas a gente observa esses corpos caindo frequentemente em nossos dias. Por isso, muitos pensadores e filósofos antigos imaginavam uma forma de tentar explicar o porquê as coisas caem. O filósofo Aristóteles, por exemplo, dizia que todos os objetos eram feitos de água ou terra e deveriam voltar para o seu lugar natural, que era o centro do universo para eles, que era o centro do planeta Terra. Pois, eles imaginavam que a Terra estava parada e tudo girava em torno dela. Porém, essa ideia vai ser mantida por muito tempo, até quando chega na época, por volta do século XVII, que o físico inglês Isaac Newton teve uma grande sacada. Newton imaginou que um objeto cai como uma maçã, é a mesma coisa que a Lua caindo em direção da Terra. Mas, como que a Lua está caindo e nunca chega na superfície da Terra? Newton imaginou o seguinte, imagine que você tem um canhão em cima de uma montanha. Ele dispara um projétil e esse projeto faz uma trajetória e cai. Quanto mais velocidade você dá a esse projétil, mais longe ele vai. E Newton imaginou, se você desse uma velocidade tão grande, ele ia atingir uma distância cada vez maior, a ponto que chegasse a ficar tão distante que não cairia mais sobre a superfície da Terra e continuaria em movimento. É claro, desde que ele não perdesse essa velocidade. Por isso, os satélites artificiais que a gente coloca em órbita da Terra, eles continuam se movendo por muito tempo ao redor dela, pois eles estão fora da nossa atmosfera e sentem muito pouco o efeito do atrito devido à atmosfera terrestre. E por isso, continua esse movimento. Agora que interessante, muitos de nós já viram, por exemplo, os astronautas flutuando na estação espacial. E lá costumamos dizer que eles não têm gravidade. Mas isso não é exatamente verdade. Afinal de contas, eles estão sim sentindo a gravidade. Só que como eles estão caindo o tempo todo, o que a gente chama como se fosse uma queda livre. Eles não sentem então o seu próprio peso. Essa ideia de que quando a gente pula de cima de algum lugar e não sente o próprio peso, inspirou o grande físico alemão Albert Einstein a imaginar que se você estivesse caindo e não sentindo o próprio peso, é como se não existisse a gravidade. Einstein então usou essa ideia dizendo então que uma força pode ser sempre associada a uma força gravitacional. E isso levou ao desenvolvimento de sua famosa teoria da relatividade geral. Nessa teoria, Einstein então explica que os corpos, devido a sua massa, são capazes de distorcer o espaço e o tempo. É como se eu colocasse uma esfera bem pesada em cima de um pano. E esse pano ficaria distorcido e jogasse uma bolinha em volta. Então, devido a curvatura do espaço, eu sentiria a força da gravidade. Einstein então demonstrou que a gravidade é uma manifestação dessa curvatura espaço-tempo. A ideia de Einstein é tão sensacional que ele conseguiu não somente explicar os resultados de Newton, mas também conseguiu mostrar que a gravidade é uma força muito mais complexa do que podemos imaginar. Afinal de contas, com a gravidade, a gente vê alteração na passagem do tempo. Einstein propôs que uma gravidade muito intensa faz com que os nossos relógios andem mais devagar. Essa ideia é comprovada de muitas formas, inclusive com a aplicação tecnológica do famoso satélite de GPS. O GPS do nosso celular funciona, pois ele conecta o sinal que ele imite com os satélites que estão em órbita da Terra. O fato deles estarem em órbita um pouquinho mais longe da Terra sentem menos a gravidade e faz com que o tempo registrado pelos relógios atômicos passe diferente do que aqui na Terra. Se não corrigisse o tempo dos relógios atômicos, o celular errava em mais de 15 km a nossa posição. Então a gravidade está presente tanto no nosso dia a dia. É a gravidade que faz com que a água caia das represas e gera energia elétrica. E é uma força fascinante que tem muito ainda para a gente dominar. Afinal de contas, a gravidade sempre nos surpreende, como as ondas gravitacionais recentemente observadas, comprovando mais uma vez a teoria da relatividade de Einstein. Tchau, tchau.